Quase esqueci de gravar. Não ia pro site, ó. Legendary. Legendary? Ou é Legacy? Esse logo? Ah, Legendary. Eu já conheço o logo, parça. Eu não... Tem que respeitar a minha história. Vamos lá, vocês é Team o quê? Team Wolf? Zoeira. Team Kong? Team God? Team Kong, ó. Team Kong. Eu e a Luana. Ah, dormindo. Caraca, olha o nível, mano. Muito melhor. Rotina matinal. Coça na bunda. Tomando um banho. Rotininha básica, né, galera? De todo mundo. Foi lançado em 2021. Tá, velho? Cabelo branco. Barba branca. Barba branca. Eu acho que ele virou a... Virou meio que uma atração. Aí não é a ilha mais, será? Aqueles índios que estavam aí. Deve ter crescido um monte de criança. Ela é surda. É. Ah, que fofinha. Ah, deu presentinho. Falei? Falei o quê? Ele foi capturado. Oxi. Ixi. Nossa, King. Deixa eu voltar. Mais. Tá bom. Aumenta tudo lá. Tem uma raiva pra quem fala baixo, velho. Um lugar que um antem isolado, se ele sair daqui, vou deslaminar atrás dele. Não pode haver dois titãs alfa. Existe toda uma teoria de uma antiga brutalidade na mitologia aí. Ele cresceu demais. Este ambiente não vai aguentar mesmo isso. Ele cresceu demais. Para mim, ele está menor. Fora daqui, serei uma sentença de morte. Pior que cresceu? Ah, é que não deu para ver direito, então. Tem que ter de outro jeito. Inimigos antigos. Saber a origem dessas criaturas é crucial para a sobrevivência da razão. O interior da terra é feito de paz de túneis e contorneão. Unido por avenidas naturais. O almirante inicia sua expedição na procura de uma entrada para um mundo oculto. O propósito é a descoberta e a revelação para o mundo dos tesouros desconhecidos da Antártica, que são de interesse de toda a humanidade. Os integrantes da expedição nunca mais foram listos. Ainda não há informações do que possa ter acontecido. O Dr. Nathan Lee se deram. O Dr. Nathan Lee se deram. Oxê! Ilha da Cavilha, habitate de Titã. Missão Ilha da Cavilha. Monstro no Japão. Sou o atendedor. Viaja ao centro da terra. Já viu? Nunca vi É oca Classe Titano Pulso nuclear Titanos muito debatado Classe Titano Ai que susto Derrotado Derrotado Falta quem? Godzilla vs Só isso Apenas Os dois em lugares opostos da terra Godzilla vs Comor Versão brasileira Dela Arte Rio Olá ouvintes fiéis Bem-vindo ao PVT Podcast Verdade Titã Episódio 245 Chegou o dia Talvez seja o meu último podcast Eu sei que eu disse isso semana passada E na semana anterior E outras vezes Mas atenção Essa é a questão Depois de cinco anos Infiltrado na Apex Cibernética Finalmente chegou a hora Alguma coisa muito ruim Tá acontecendo aqui Eu não sei o que é Mas eu não estou prestes a baixar Fortes evidências E expor uma vasta conspiração corporativa Vocês podem achar Uma exagerada Muito além Isso é mais que um vazamento É uma inundação E acreditem em mim Essa inundação Revoca as mentiras da Apex Podem escrever aí Apex Cibernética Pensacola, Flórida Bem-vindo à Apex Cibernética Opex Apex Legends Apex Cibernética Sonhavamos com novos caminhos Que ultrapassassem os limites Do potencial humano Robótica A mente humana Boa Transição da hora Ele quer expor A Apex A Apex De uma O Bornecer não devia estar aqui Já parou pra pensar O que estamos fazendo aqui Quer dizer O que está rolando? O que você veio fazer? Aqui não é engenharia Eu tive que esperar Estão reindemizando Mas especificações novas Vai levar Peraí Tô calculando Mais de uma hora Talvez até mais Por isso O meu chefe me mandou Dar uma volta E fazer Novos amigos Agora que somos amigos Posso te mostrar uma coisa Peraí Tá aqui em algum lugar Isso aqui é algo em gel Que eu fiz do meu próprio jardim É muito bom É não sei se eu já usei isso Ah Ah Achei Aqui é saca só Aquilo ali dentro É um módulo de rede médica Com processador de gravação de voz Adivinha de onde eu tirei Vai De uma torradeira De uma torradeira, cara Olha isso Também eu tenho que ir no banheiro, tá? Número um ou dois Se for dois Deve ser por causa das massais Aí vai querer usar O álcool gel Que eu fiz O cara fala muito Beleza Eu vou Tagarela Quer invadir o sistema Olha Na verdade Se for um É por causa das maçãs Copiando Manifesto de embarque O que é que você está achando? 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 Tchau Eita Olha, o God O que é que você está achando? Olha a entrada do Omi Ixi Eita, olha lá Tá vindo Mano, já começa frenético O bagulho já começa a milhão Pancadaria Explosivo É verdade É verdade Já era Mano, na moral, o CG está absurdo já Que porra é essa? É verdade E notícias urgentes. A quarta frota da Marinha Americana está alocada no litoral sudeste dos Estados Unidos após o inesperado ataque de Godzilla ontem à noite. Um tempo de relativa paz se quebra quando o Monumental Titã, um dia visto como herói para a humanidade, atacou o Pensacola na Flórida. Não é mais herói. Por que será, né? Olha ela aí! Não sei por que, eu olho para ela e automaticamente eu imagino ela careca. Meu olho tira o cabelo dela. Ele é brapa, velho. Não, 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 não foi nada coincidência. Um monarca acampamento de Alcê. Pensa como a Flórida. Pai, eu estou te falando, tem alguma coisa provocando ele que a gente não está vendo? Por que Godzilla se mostraria intimidado se não houvesse do Titã por perto? Hummm, Kong. Eu sou o Donnie, eu não vou ajudar. Eu não quero ajuda não, eu quero que você fique insegurança. A gente precisa de um plano para manter a paz com esses bichos. E o melhor que a gente tinha acabou de chamas. Eu não tenho mais nada. A última coisa que eu preciso agora é ficar me preocupando com você. Godzilla salvou a gente. Você estava lá com a mamãe. Você tem filme. Como pode duvidar dele? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Não tem nada. Não tem nada. Essas criaturas, assim como as pessoas podem mudar. E nesse momento, Godzilla está lá fora ferindo as pessoas e a gente não sabe porquê. Então para de julgar o seu pai. Pode servir. Te vejo em casa, pai. Quer saber a minha teoria? Imagina, é claro que quer. É por isso que estão aqui, beleza? É uma questão de padrões e variáveis. Ok, prestem atenção que eu vou explicar direitinho, tá bom? Godzilla ataca quando provocado. Esse é o padrão. Pensa como ela é o único lugar da Apex da Costa. Um laboratório de robótica avançado. Essa é a variável. E adicionando os dois, a resposta é que a Apex é o X do problema. Universidade Denham de Ciência Teórica. Filadélvica, Pensilvânia. Um astronauta. Nossa, eu vi tataruga ninja. Meu Deus. Vem, pai. Vem, pai. Eu tenho mais 30 caixas encalhadas no meu apartamento, se quiser um. Walter Simons. Eu sei quem é o senhor. É uma honra. A honra é toda minha. Assim como a urgência. Godzilla nunca nos atacou sem ser provocado. São tempos perigosos, Dr. Lind. Deixe-me apresentar o diretor de tecnologia da Apex. Senhor Grant Serizawa. Ele trouxe uma coisa interessante para lhe mostrar. Olha. A imagem magnética de um dos nossos novos satélites. Sabe o que é isso? Não sabe. A Terra louca. Um ecossistema tão vasto da doceana. Aí debaixo dos nossos pés. Esse sinal de energia é enorme. É quase idêntico com os emitidos por Gojira. Assim como o nosso Sol alimenta sobre o vício do planeta. Essa energia é sustentável. Permitindo vida tão poderosa quanto a do nosso agressivo amigo titano. Se conseguimos dominar essa força vital. Teremos uma arma capaz de competir com o Godzilla. Preciso da sua ajuda para encontrá-la. Escuta. Teoria? O que você está pensando então? Você olhou as críticas. Charlatão de ficção científica. Eu estou aprendendo pseudo física. Olha onde eu trabalho. Eu estou em um porão embaixo da sala de flauta. Fora que eu não estou mais com a monarca. E entrar na terra oca é impossível. Nós tentamos. Eu sinto muito pelo seu irmão. Ele foi um verdadeiro pioneiro. Obrigado. Eu espero que você tenha. Eu vejo que a minha esposa de terra é... Eu não tenho. Eu quero mostrar. Eu gostei. Ah, meu Zoy. E você deseja. Você dança o Conexista? cette trusted vision de real displacement. A gravidade de um planeta inteiro, invertida em meio segundo, foram esmagados em um instante. E se eu lhe disser que nós, na Apex, criamos uma aeronave fenomenal que se mantém intacta mesmo com o tamanho adversário? VATEO-01. Veículo aéreo da Terra Única. VATO. VATO. Mano, eu facilmente estou sendo manipulada e minha mente só consegue enxergar a Terra Única agora. Acho que eu tenho uma ideia, mas é maluca. Eu adoro ideias malucas. Elas me deixarão rico. Tá. Vocês conhecem Memória Genética? É uma teoria de que todos os Titãs compartilham um impulso comum de retorno à sua fonte evolutiva. Como a desova do seu mal. Exatamente. Ou como o pombo-correio. Se essa é a casa dos Titãs e a energia vital que o sustenta está exatamente... É, melhor que a teoria Terra Plana, né? A encantadora de Kongo. Encantadora! O Victor, pode ter certeza que tem muitos ocos aqui no chat. Só que estão silenciados. Onde é que tá? O que tá? O que tá? Eita Exato, Cody Da hora Nossa, me lembro Nárnia, não sei porquê Aham 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 Você quer? Obrigado. Então essa mulher aí é a única que consegue meio que se comunicar e acalmar o Kong. Consegue deixar ele calminho, tranquilão. Olha ele aí. Sedaram o bichinho. Imagina se ele acorda do nada. Vai ter o 2? Eita, poxa, velho. De lado é bonita. Ih, acordou. É. É. É uma expressão que quer dizer que você é muito corajoso. Confia. Tá aí, vê se pega leve nos sedativos. Ele é o nosso guia. Não pode estar muito grog quando chegamos. E se o Kong não cooperar, o que você vai fazer? Doutor Lee, de favor, compareceram com Ben de Broa. Doutor Lee. Com licença. Gente nova chegando. Nem vamos andar. Bom dia. Linda! Eu sei que acham que tem técnico de volta, mas os protótipos que emprestamos vão fazer o que já existe na aviação parecer um canhão mecânico. Eu gosto de uma vez, sem falar no custo, que é obsceno, é claro. Só os motores antigravidades geram energia pra abastecer velhas por uma semana. Hum, pode ficar impressionado. Tadinho, o bichinho tá tomando chuva, mané. Tomando banho, na real, né. ...entrada antártica em 48 horas. Esse caminho nos levará à terra a outra. Uma vez lá dentro, o Kong deve nos guiar até a fonte de energia, mas a inversão gravitacional será bem intensa. Na melhor das hipóteses, a entrada será como um bão de jumping, com a corda amarrada no seu intestino. Mas se os helicópteros de vocês são tão bons como dizem, se os fatos são tão bons, que não conseguirem. Para um trabalho. Basta vocês fazerem um de vocês. Maravilha. Fazendo nada. Nós evitamos águas territoriais conhecidas do quercilo, de acordo com as suas diretrizes. Ótimo. Preciso ficar preocupado? Sim. Eles têm habilidade de perceber ameaças, e há entre eles uma rivalidade ancestral. Diz a lenda que os ancestrais deles se enfrentaram numa grande guerra. E se se encontrarem de novo, quem se preparará a quem? E aí 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 e vai ser King Kong contra King Godzilla que ele é rei Godzilla agora é o novo rei né matou o King o Ghidorah E aí 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 Ah foi pra chuva E aí E aí ela vai acalmar o Kong É uma criança inocente, né? Tamanhinho Tamanho da unha dele é o tamanho da menina Tá, poxa, velho Acalmou Ela salvou, hein? Tamanho da unha dele é o tamanho da menina Tamanho da unha dele é o tamanho da menina Ela entende ele Ele fala Libras Larve Uou Que plot foda, mano Meu Deus Por isso que eu sou o Tim Kong, caramba Falso Nunca estive errado Falso Não, eu tô falando por isso, porque ele é foda Não é porque ele fala Libras, não, que eu tô falando Você falou que era Godi Kong tá loucou, né? Mentira Poxa, tá chapando, velho Nossa, o Junior é muito mentiroso Tá louca Ué, essa menina tá louca, galera Abre os stories aí pra você ver, então Tim Kong, eu Tá viajando, tio Deixa eu voltar pra nós entendermos essa conversa aqui Tá viajando, mano Eu falei um milhão de vezes ainda Blit Alvejante Não, não Não conheço esse menino Não, não conheço Ela é doidona, hein Ah, é do Deadpool, né Pode par Menino? Ah, então Deve ser Eu já vi a cara dele Ah Ela ia deixar ele Olha Loucão Que idiota Que idiota É espionagem Boa Vamos tomar banho de alvejante também Sim O que? O que? O cara que trabalha para a África Cibernética. Ele compra muito alvejante. Fazer toda noite. Ele deve ser meio paranoico, nervoso. Não gosta da luz do dia. Tem restos de comida na barba. Se é que ele tem barba... Olha só, vocês querem um doce? Porque com um doce fica fácil ajudar. Olha bem no meu olho, tá? Eu preciso de informação. Olha, a gente quer muito um doce. Pra que isso? O que você está fazendo? Ah, estão falando do Bernie. Eu conheço esse cara. Compra litros de alvejante. Também sim, o dia ficou. Se compreendem o endereço dele para vocês. Bernie. Bernie. Com certeza eu sou o Bernie. Oi. Oi. Escuta. A gente quer conversar sobre a Apex e o C habito. Não. 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 É feliz. Não é feliz. Eu sou. Ah, chamar autoridades. Vou bater numa porta. Ah, é ele! Olha só, então é ele. Ah, é o tempo da torneira. É, eu já tinha percebido. Vocês dois, então, tá tudo bem. Beleza. O que sabem? Eu acredito que os ataques mais recentes do Godzilla não foram à toa. Eu acho que o alto dele era a instalação da Apex. Eu concordo com você. Mas por quê? O que a Apex está fazendo que está provocando ele? Há cinco anos eu estou infiltrado nessa empresa tentando descobrir qual é o jogo deles. E na semana passada... Eu vi isso. Um manifesto de uma carga enorme sendo enviada daqui para a cidade da Apex em Hong Kong. O que não faz sentido. Não temos equipamentos para transporte pesado. E aí? E aí, pô? Godzilla apareceu. Escurar com metade da instalação. Mas tem uma olhada numa tecnologia suspeita. Escondida num abril secreto. Estou falando de tecnologia muito suspeita. Tá, mas que negócio é esse? Isso aqui é... A Apex o Nari, o Biscu Puro Maldi. É, mas está no quadril de arma. Foi um presente da minha Sarah. Tá apaixonado. Ela é minha esposa. Ela, infelizmente, morreu. Ela era tudo pra mim. Ah, agora está na cabeça. Aqui é chamado dI. ... Escuta uma coisa. O dia que isso aqui acabar... Eu desisto de tudo. Vai chamar agora ele de Água da Torreira. Caramba, ele sorrindo, porque matou a fome. É, agora todo mundo sabe, geral viu, ele se comunicando. Será que ele é o Billy? O filho do carinha lá? Eu não lembro o nome desse cara que você falou. O filho do navio todo. Os pais da Adia morreram na ilha. Da Adia? Ai meu Deus do céu. Ele é uma criança. Pra você ver né mano, os humanos querem controlar tudo. Até os animais. Esse é o mal dos humanos. Que coisa chata. Mas isso vai, vai mudar. Daqui alguns anos os humanos não vão ter controle de nada. Porque as máquinas vão dominar o mundo. A gente vai ser meras ferramentas das máquinas. Aí eu prefiro viver com os animais. O jogo vai virar. O jogo vai virar. Ela sentiu. Ele é só uma criança, mas ela é a única por quem ele se comunica. Precisamos que alguém encontre fonte de energia. E é agora Eles estão sentindo uma presença do outro Tanto o Kong quanto o God É, toma Putz Se ele cair no mar, ele morre, né, afogado Eita Chegou O cara já chegou destruindo tudo, mano Olha essa trilha, doido Trilha épica Eita 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 Ai, Jesus Ai, Jesus Ela trancou Agora passa aí Porra, mano Nem soltaram o Kong Solta Destravou Boa, moleque Eita, hora da briga Porra, mas aí o Godzilla tá na vantagem Ah, mano A vantagem do Godzilla é foda, né, véi Quero ver enterrar firme A treta Vem peitar Vem peitar, porra Fugiu Vai atacar o outro navio Caraca, que pulão Tá, porra Como que não partiu no meio Chamou Foda Vai brincar de aviãozinho Tem gente dentro O cara tava dentro, véi Nossa, receba Tome Não Volta pro seu lugar Você é louco, hein, véi Tá carregando Ferrou Ele é inteligente Nossa, mano Ele saiu Ele saiu Antes de Tomar no navio Que apelão O God é insano Cê é louco Não dá, mano Não dá pro Kong Difícil Oh, que trilha foda, mano Na moral É isso Caraca de profundidade Caramba, foi certinho Cabum Caraca Isso é o grito dele Não, é a explosão O rugido dele Não, é as bombas Que explodiram No mar O efeito sonoro É muito foda Oh, meu Deus Caramba Ele não desiste Ele não desiste, não, véi Isso vai fazer ele achar que ganhou Ahn Boa Boa É bom que funcione É bom mesmo Pra ver, né Olha que foda Se fingir de morto E o Kong não tem medo não, hein Ele peita mesmo Não tá nem aí O Kong nem liga se ele é mais forte Nossa, o Godzilla tá macabro aí, hein Não liga mais, não Obrigada Amigo No avião Será? Chapeleira, mano Alice nos países amarelo Nunca assisti, mas ele já peguei a referência Na mulher dele que morreu Como se fosse uma arma Eu acho romântico Difícil entender Acesso para subníveis Caramba Mas o olho tá bem Já era Não, não, não Estava ali Eu juro por Deus Estava bem ali Aqui, gente Alguém sabe onde isso vai dar? Acredito Não é porque eu senti uma coisa ali Essa lanterna E vai me dar uma dor de cabeça Do anterno Sou Eu acho que você tá sobrevendo Enfim Enfim Inferno Vai até o inferno Eita Esse moleque encheu o saco, hein O que é tudo isso? Civilização separatista Fantasério É a primeira página de uma mão da Apex De com o ser Deus Quer dizer Os iluminatis Controlam as economias paralelas Para financiar uma colônia secreta e elitista Caso os Governos e megacorporações Apertem o botão do apocalipse Essa sua cara vai sentir Eita Vários monstros É aquelas lagartixona lá da caveira Da ilha da caveira, né? O que é? O que é? Isso pior dizer E vamos ter respostas Eita Poxa Aqui Helicóptero da hora Eita Eita A ilha da caveira Antártica Ah, tá Antártica Eu achei que era As muralhas da ilha da caveira ali Eu ia falar O que é? O bagulho congelou Foi Épico Tá livre, Kong PJL Pronto Ai, não conhecia a neve Neve Ah, interessante Ele vai perceber que está sendo vigiado Isso é invasão de privacidade Ah, não Menininha Casa Está enganando É mentira Estão usando a menina Para ela falar onde ele tem que ir Está funcionando Espera Calma aí, calma E se ela disser ao Kong Que tem outras como ele Lá embaixo Mas você não sabe disso Perdemos toda a nossa frota Para chegar aqui Não tem volta para ele Ele não vai sobreviver Nesse lugar Agusti Tá bom Tá bom Tá bom Tá alto Eeeh, puta merda! Ela falou que pediram pra falar, pô. Mas falou que tem parecidos com ele, não que a família dele tá lá. Eu acho que família, ela quis dizer que é tipo da mesma espécie. Olha que nave da hora. Como que é o nome da nave é... Esqueci o nome dessa nave, ele falou no início do filme. Vato! Vato! É, acho que é Vato. Vato! 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 Tadinho! Vato! 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 É o cu da terra. É, por dentro da terra. Por baixo, né, da terra. É, por dentro da terra. Por dentro da terra. Por baixo da terra é o quê? Terra. Normal. Se eu fosse o Kong, moraria aí para sempre. Vários pterodácticos. Deve ter até dinossauros aí. Os dinossauros não foram extintos. Eles vivem abaixo da terra, na terra oca. Mundo invertido aí. Se as estragas não andar, vamos fazer a volta para chegar. Eita! Salvou! Brabo! Ihhh, caramba! Mano, que foda! É o Hulk! É! Esmagou! Amassou! Eita porra! Auuu! Ainda comeu! Que loucão, mané! Come tudo que vem pela frente! Ffff! Urr! Eca! Ffff! Vitamina! Eita! Despertou os monstrinhos! Caranguejo! Sapão! Vixi, várias criaturas. Aquilo é um sapo, tá doido? Parece um calango gigante Será que ele sabe pra onde tá indo? Será que tem mais Mais da espécie dele? Ó, de cabeça pra baixo Mano, que CGI lindo Na moral, velho É foda demais Gravidade zero Aí cai por outro lado A gravidade zero Ela se mantém no meio só Da divisão dos dois mundos Tipo isso Que doideira, mano Ele vai cair Ó, é tipo uma mão É Caramba Mentira Mentira que eles foram Ah tá, que susto Nossa, ela não pensa Não pensa nenhum segundo Não pensa nenhum segundo Um molho Um molho Demonstração 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 Um robô Um robô É tipo círculo de fogo Referência Caralho 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 É o velho É o velho É o velho Corre cambada Nem tanca Nem tanca Fogo Fogo Capelão 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 Mano Isso aí vai entrar Pra briga É Então essa era a demonstração Eu acredito Acredito na nossa criação E a humanidade Voltará a ser A espécie dominante Ah Foi por isso que Godzilla Atacou a instalação da Apex Então tentando Substituir Real Incrível Muito lindo Mano Godzilla Sou eu Com quem Tenta plagiar Nossas capas Do YouTube Senhor Godzilla acabou de fazer A mudança Bruta de direção Ele está se movimentando Muito rápido As projeções Mostram que ele está indo Para Hong Kong O transporte está pronto E aguardado Para levar Olha Mano Eu já estou até vendo Que esse X1 Vai ser um dos maiores X1s da história Dos cinemas Caraca Promete Essa briga Promete muito Tô hypadaço Vem na mão Vem na mão Ai passou de duas E eu não Não leio não Você viu que tinha uma mão Então É o reino dele Tem mais Da espécie dele Eu estou quase Acreditando nisso Mas aí Eu não sei Se é a família Não Família Não é que já morreu A família Mas pode ter Os primos De terceiro grau Os tios Mandou o sinal Alguém responde Alguém responde A barriguinha Barrigudinha Barrigudinha Uma arma boa Kong Kong Se eu fosse você Pegava Se eu fosse você Eu pegava essa arma Tava certo Olha lá Tava certo Ai mano Deu uma dor no ouvido Agora Twin O outro tem poderzinho Você pode ter arma também Ai Direitos iguais Tava certo 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 Morcego Gigante Valeu, Yuki O rei sentado no trono Foda Obrigado, Belmar, pelo sub Yuki e Belmar, valeu D'ora tá focando bem mais no Kong aí Até porque do Godzilla a gente já sabe bastante Fizeram uma base O de três cabeças Ah, tá Que era o rei Ah, é que o cara comprou lá no último É, encontrou a cabeça Caraca, mano Olha só É o Japa Olha lá Ele tá em transe Isso é conexão opcionica Que ele controla o Mecha Mano, o bicho ia destacar, hein, velho Olha Azul brilhante Da hora Loucão Sai esbarrando em tudo Tóquio Tóquio Um abrigo titã Eu não tô entendendo Ele nos trouxe até aqui Onde é que tá? O que é isso? Um sinal Ah, encaixa aí, ó É a chave Ó lá Olha lá, ele é esperto É um bicho inteligente Ele vai encaixar Mas por que tadaco do Godzilla? Ai, meu zóio Vai libertar Alguma coisa, hein É um dragão Acho que ele libertou um dragão Nossa Nossa Mano, esse som é muito foda, velho Cê é louco, tio Esse som é incrível O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ai, mimada Agora isso é da Apex Agora isso é da Apex Tecnologia avançada demais Vai, é louco de apontar a arma pra eles Vai Pra elas O bagulho fica doido, filho Aponta a arma pra menina, velho O Vod tá chegando O Vod tá chegando? Ou é o dragão? Morceguinho O Vod tá chegando O Vod tá chegando Já era Oxe, eles vão brigar Pra ver quem fica com a comida Tipo um zurubu macabro Vai morrer Vai morrer agora Morre logo Eita Godzilla Caraca, mano Caraca, mano Se arrombou Se arrombou Morra Morra Bem feito Se fode aí, vagaralha Vaca 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 O bichinho vai descer, hein? Doidão. É mesmo, a tecnologia é avançada pra cacete, ele com esse celularzinho, velho. Acho que é pra ele não ser rastreado, né? É a prova de som, eu não tô ouvindo nada. Eu preciso comunicar que é forte. Pode atirar. Vai, meu Deus, demorca, demorca! O povo burro do caramba. Caramba. Nossa, que lindo, mano. Essas cores. Que contraste incrível. Hora da briga. Porra, logo em Tóquio, mano. Eita. Mano, eles vão acabar com a cidade. Não vai nem deixar ele abrir a boca, filho. Caraca, tá massacrando voadora de dois pés. Au! Engole! Uh, defendeu! Ou será que carregou a arma? Carregou a arma? Que foda Mano, CGI tá absurdo Ai, machucou Nossa Ele riu Ele riu Caraca, tio Godzilla roubadão Nossa Passou raspando Que isso, véi Tá brincando com a morte, véi Meu Deus Nossa, vai se esquivando Engole Só nessa brincadeira Eu chuto que já morreu 200 mil pessoas Não, já morreu Já morreu Sei lá, mas Tá um a um Nossa, que isso, mané Aprenda, Marvel Aprenda Eu chuto mais alto? Porra, um milhão? Ah, miséria É mesmo, né Nossa, eu chutei muito baixo Real Toca uma cidade gigantesca, mano Engoliu o que? O machado De onde eu conheço você Eu não acredito Você é a filha do diretor Russell Não é? Você causou tudo isso Sim Com tudo isso Quer dizer que eu Via pela si Caraca, que susto Você ouviu? Acho que é do filme Caraca, achei que era aqui em casa, mano É do filme? Ah, é Hong Kong Não é Tóquio, não É Times Square No Japão Calma aí Deixa eu voltar aqui Pra entender isso aqui Que eu não entendi muito bem Obrigada Quando ele falou do pai da menina Não parece que ela tá careca? Mas isso já foi providenciado Hum O Mecha Vai despertar Enganou Enganou Ele é muito inteligente Cara Mano, essas cores São impressionantes Machucou Caraca, que foda Não 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 Kong Ai Muçanga Ai Fudeu Raio da boca Fogo da boca Eles estão conversando Ele tá tentando falar Quem grita mais alto? Oxe Eles conseguiram entrar no consenso Ué Ô Kong Você não vai atacar ele pelas costas não Né, Kong? Tem nem força Tem nem força o bichinho Perdeu É que o Godzillão falou Mano Ele já tá todo fodido aí Já venci já Ah Ah é Eles estavam meio que trocando a ideia Porque tipo Os dois protegem o mundo Não fazia sentido eles ficarem brigando Pra saber quem vai ser o líder Tipo isso Quem vai ser o rei Eu acho que isso vai acontecer Os dois vão se unir contra esse Mecha aí A porra Perdeu a visão Ah Oxi Criou vida própria Puta que pariu A inteligência artificial, mané Vai ser assim O futuro tá próximo Enfim Morra, velho Já era Morreu pela própria criação Ninguém avisa o cara Óbvio Otário Tem que morrer Mano Agora fodeu Nossa Mano Ferrou tudo Agora eu sou o Tim Godzilla Ô Mecha Você é o Tim Godzilla ou Mecha? Você é o Tim Godzilla ou Mecha? Bozila, né? Vai saber, né? Fudeu Fim do mundo Nossa Porra Pior que essa vai ser difícil, hein? Porque o bicho é um robô no sentidor E é maior Caraca Caraca Se eu destruir a senha Talvez a gente consiga desligar Ah Esse menininho aí Então tá bom Essa coisa Porra Tá humilhando Caralho Tá arrebentando, velho Acorde Cena épica vindo por aí Mano, deixa a menina em paz Caralho Calma Calma Vixe Caramba Caramba Para estimular o coração dele Teremos que ter uma carga elétrica grande o suficiente Vixe, olha a trilha вами S, RSS, RSS Anão Fala, RSS Eu não sei Eu nunca fiz isso Eu só fiz ver a trilha de formas online know, foi para a喜歡 Boa E logo Eobras anderen É, eu acho melhor você se afastar, hein? Você é uma menina corajosa para caralho. Covarde! Ah, sei lá, vai ser uma menina corajosa. Ah, sei lá, vai ser uma menina corajosa. Doeu. Ok. Boa sorte para a minha mão. Agora é a minha. Vai dar uma carga, um choque. É tudo ou nada. Vai acordar o monstro. Ainda explodiu a nave. Acordou. Ai, Malu. Caraca! A Maluca acorda e não sabe de nada que está acontecendo. Só vê o God apanhando. O Godzilla não é inimigo. Aquilo é o inimigo. Vai, Kong. Nossa, vai ser muito bom ver os dois juntos para matar o Mecha. Vai colocar o braço no lugar. Na base da força mesmo. Iu! Não! 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 Que isso? Meu Deus. Mano, isso não é uma luta, é uma humilhação, velho. Ai, 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 ai. O Kong vai salvar. Boa, caralho. Brabo. Beleza. Receba. Ah, moleque, que foda! Sua vez de comer o chão. Oh, meu Deus! Ah, o machadão. Que trilha épica. Oh, o machado não tá brilhando, tem que dar uma carga nele. Ferrou. God! Vai queimar? Vai dar pane. Pronto. Meu Deus. Ah, boa! Deu a carga, moleque! Nossa, que foda! Caralho, me arrepiei muito! Toma! 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 Eu estou em choque! Meu Deus! Tá boa! Mano, você tem noção que o Kong solou a máquina? O cara que quase acabou de morrer. O coração quase parou. O cara que quase acabou de morrer. Kong God, mano. Insano. Eu achei que era ela chamando o Mamá. Eu ia falar. Hoje está louca. Mas foi muito foda, cara. O Godzilla carregou o machado. Que louco! Que louco! Emocionante. Quase perdeu a filha nessa brincadeira, hein. Real, nenhum dos dois solaria sozinho. Tinha que ser a dupla, né, velho? Oh, real. Tinha que ser a dupla, legal. Não, cara. Agora não é o momento de cá. Mas o meu pai vai perceber isso. Não, relaxe. 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 Quê? Tá porra, que susto. Quê? Ele vai embora, né? Ah, mentira. Que vão brigar ainda. Chega, mano. Aí ele fala. Ainda não terminamos. Que foda, ó. Boa! Caramba! Na moral, esse foi o melhor de todos até agora. É. Superou o Godzilla 2, na minha opinião. Voltou pro lugar? Ou ficou empatado na real, mano. O Godzilla 2 foi muito foda, cara. Acho que ficou empatado assim, sei lá. É que o da hora desse é que foi ver os dois juntos, né? Ver tanto o Godzilla quanto o King Kong no mesmo filme. Terra Opa! O novo lar dele agora, da hora. Lar. Ele é o rei aí, agora. Pós. Muito louco. Pós. Tem, não? Nada de pós. Tem sim, eu vi uma nuvem. Ah, não. Warner Bros. Acabou. Caramba, galera. Que filmão, mano. Na moral. Que filme incrível. Surpreendeu tudo. Ultrapassou minhas expectativas, mano. Bom, falaram que vai ter o 2, né? E tem trailer, teaser, sei lá o quê. Esperamos ansiosamente. Vamos ver aí, então, quando lançar. Quando lançar, a gente tá aqui de volta.